Olha, a gente vai começar a falar de um assunto, né, de um assunto muito preocupante, porque até nos últimos dias a gente tem falado a respeito de uma reclamação frequente entre aposentados, né, eu ouço até inclusive pessoas daqui da emissora que tem parentes idosos reclamando, olha, minha mãe, né, tá vendo aí, tá reclamando, meu pai, meu avô, empréstimo consignado, a pessoa tá tendo que pagar e ela não queria esse empréstimo consignado, não sei o que aconteceu, apareceu lá na conta dela, esse daí é um problema frequente aqui na nossa região também, tem por todo o Brasil, infelizmente, né. E o que acontece? A Polícia Federal realizou hoje a operação bloqueio, O objetivo é combater fraudes ocorridas na agência do INSS de São José do Rio Preto. Eu estou aqui com o Kleber Luiz, tudo bem, Kleber? Como é que você tá? Olá, Sandro, tudo bem? Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos aí de casa. Um importante trabalho da Polícia Federal de investigação, o que ficou constatada nessa operação? Então, foi uma operação que envolveu o setor de inteligência da Polícia Federal, Ministério também do Trabalho, Seguridade Social e eles identificaram um estagiário da agência do INSS aqui de Rio Preto que utilizava o acesso livre às contas, ele tinha uma senha, o sistema interno do INSS, desbloqueava essas contas e aí uma instituição financeira de empréstimos consignados com acesso a essa conta simplesmente fazia ali um empréstimo consignado, aquele com desconto em folha, então esse valor era acreditado na conta do aposentado, do pensionista e depois vinha o desconto mensal com juros, né, que não eram tão atrativos assim muitas pessoas nem percebiam que esse dinheiro tava na conta, achava que era dinheiro da aposentadoria gastava esse dinheiro e depois tinha que ficar pagando essas parcelas aposentadoria que já não é lá aquelas coisas no nosso país vinha cada vez menor e aí quando a pessoa procurava a agência pra entender o que estava acontecendo descobria esses empréstimos então sem autorização dela, sem o pedido e aí muitas pessoas até se perguntam, né, mas como conseguiram os meus dados? Tem várias formas de aplicar esse golpe do consignado e agora a gente viu que infelizmente uma delas é essa aqui de dentro do INSS, o órgão que tem que garantir ao aposentado uma aposentadoria tranquila, né, trabalhou tanto, contribuiu com o órgão e foram cumpridos até agora pelo menos cinco mandados de busca e apreensão aqui em Rio Preto hoje autorizados pela segunda vara da Justiça Federal aqui da cidade só um pontapé inicial, um primeiro passo até pra entender quantos empréstimos foram feitos a polícia ainda não fala sobre isso, o valor movimentado mas também pra entender se tem outras pessoas, outras instituições financeiras então nós temos um estagiário e três funcionários de uma empresa de empréstimos aqui da cidade envolvidos O estagiário foi aliciado provavelmente por essas pessoas, esses funcionários da agência ele recebia por isso e desbloqueava as contas aí dos aposentados pra que as pessoas fizessem um consignado em nome dessas vítimas Sem a pessoa saber, sem fingir Eu não sei se você tem essa informação, mas o dinheiro do financiamento, do empréstimo não era retirado das contas delas Não, não, ficava na conta O que eles ganhavam era... A comissão É como se fosse uma comissão A venda do produto, porque faz isso em uma grande quantidade, um grande giro e acabam lucrando bastante com isso E aí eles podem inclusive pegar até 12 anos de prisão vão ser provavelmente denunciados aí por corrupção ativa e passiva formação de quadrilha e invasão de dispositivo informático também E só uma dica aproveitando isso aqui, Sandro, pra quem está em casa é importante que o aposentado fique de olho no extrato você conhece algum aposentado, porque isso é mais comum do que a gente possa imaginar E numa situação como essa, além de toda a parte criminal a gente volta, sempre é importante a gente lembrar os direitos quando alguém faz um empréstimo sem você pedir e desconta esse valor da sua parcela o banco, a instituição financeira é obrigada a pegar esse dinheiro de volta e se já descontou a parcela, mesmo que ele pegue todo o dinheiro de volta o valor que foi descontado na parcela, esse idoso ele pode receber até o dobro porque o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42 fala que toda cobrança indevida dá direito ao que a gente chama de repetição do indébito ou seja, você recebe o dobro da quantia cobrada indevidamente é porque ele foi vítima, né? sim, ficou um período ali de tempo recebendo menos do que tinha direito passou aperto, às vezes faltou dinheiro para comprar um remédio dor de cabeça, a pessoa já está numa idade que não pode passar nervoso imagine só passar por esse perrengue todo e sem contar também, aí pode entrar com outra ação até para danos morais, materiais e tudo mais mas o garantido já é essa repetição do indébito que a gente fala que é o dobro corrigido semana passada a gente mostrou uma reportagem inclusive com o delegado falando a respeito dessa, tirar o extrato, ficar conferindo eu falei inclusive que tem muita gente que não tem uma habilidade para mexer no caixa eletrônico lá e às vezes não entende também e tem muito idoso também que não entende você vai no banco, na fila do banco principalmente nos primeiros dias úteis está cheio de aposentado buscando ajuda lá de um funcionário do banco e aí quando a gente se depara com uma situação dessa era de se desconfiar porque quando o aposentado muitas vezes vai atrás de um empréstimo real mesmo, ele encontra tantas barreiras é difícil e estava muito fácil a forma com que o pessoal fazia um empréstimo consignado nas contas desses aposentados então era de se imaginar e é por isso que a polícia chegou atrás desse estagiário que tinha lá a senha para liberar as contas é importante a gente colocar aqui que é um estagiário não é pessoa concursada mas a polícia vai ampliar fazer um pente fino agora até porque foram aprendidos vários equipamentos vários documentos também e a gente percebe por esse número de documentos aqui tinha um montante alto ali de procedimentos pelo que a gente percebe a gente vai acompanhar pode ter certeza os aposentados da nossa região é importante se você não tem habilidade lá com caixa eletrônico pede para o filho, pede para o neto e até para essas pessoas também dentro da agência bancária pede um extrato que tem um familiar pede para olhar às vezes o idoso também não gosta de mostrar tem gente que tem esse bloqueio não vai ver o quanto eu ganho de aposentadoria mas se tente ganhar confiança e dê uma olhada nesse extrato acompanhe também de perto o extrato do familiar mais idoso para evitar problemas como esse tá certo direto da relação Kleber Luiz trazendo a informação é urgente a gente fala aqui valeu Kleber obrigado obrigado